Na mesa um cafezinho, hoje tendo a honra de receber um grande da comunicação, um cara de um coração maravilhoso, super gente boa, batalhador, competente, e todos os anos se destaca naquilo que faz. Em off estávamos conversando aqui, na vida não precisamos buscar tudo em termos de remuneração, você não pode colocar o dinheiro em primeiro plano, você tem que botar amor, satisfação, e é o que esse camarada faz todos os dias, acorda para fazer o que gosta. Remuneração é consequência, destaca é consequência, e ele cada ano que passa se destaca naquilo que faz. Grande Magno de Castro, cara, seja bem-vindo. Nós imaginávamos chamá-lo bem antes, porém o cafezinho, sem dúvidas, se Deus quiser, nós teremos vida longa, nós precisávamos segurar os nomes mais fortes para frente, para a gente não perder a audiência depois. Cara, boa noite, obrigado por ter aceito convite. Boa noite, Cacá, boa noite, Breno, né, Kézia Monalisa, o Grande Alisson, Brothers, muito obrigado, né, por esse espaço, para falar um pouquinho da comunicação, um pouquinho da minha história, né, no rádio, na TV e no mundo impresso também, né. Magno, vamos lá, como foi que surgiu essa paixão pela comunicação, desde moleque, você era um cara que, ah, eu era desenrolado. Criança, né, ouvindo muito a rádio, assistindo TVs, os grandes da TV naquele tempo, Silvio Santos, Faustão, é um leão, uau! Um leão, né, o Gilberto Barros, demais. Agora, assim, a comunicação mesmo veio quando eu tinha oito anos de idade, no ano de 1998, né, oito anos de idade, ouvindo Evaldo Nogueira, né, Evaldo Nogueira. Você sempre teve esse vozeirão assim, não? Sim, sim. Sempre teve o vozeirão? Sempre. Quando eu tinha 15 anos, eu já fazia assim, né. Ouvindo o Júnior Duarte, que era o locutor, voz padrão da calcinha preta, né, ouvindo aquele cara, eu fiquei fã, né, de rádio, esse universo de rádio. Aquele cara que faz, calcinha preta, é o que o povo gosta, é o que o povo quer. Ouvindo, né, eu fiquei imitando o cara dentro do banheiro. Calcinha preta. Almoçada, é só filé. Que massa. Cara, aí eu passo o tempo, né, eu trabalhando em várias atividades que não tinha nada a ver, né, nada a ver. Vamos lá, vamos lá, como foi, você, criança pra adolescente, gostando do rádio, vendo a galera, tal, TV, aquela coisa toda. Isso, isso, isso. Mas a sua primeira oportunidade de trabalho, já foi na comunicação, vamos lá pra gente entender direitinho como foi que surgiu. Então, né, eu gostava do rádio, da TV, mas lá na cidade de Serra Caiada, próximo a Natal, né, surgiu um convite pra eu trabalhar na prefeitura, né, fazer as caiadas da prefeitura, no tempo, que era Socorro Anjos, minha prima trabalhava pra ela. Eu nunca tinha pegado no microfone e nunca tinha feito nenhuma locução. Mas você já trabalhava em alguma coisa? Não. Você não trabalhava em nada? Nada, nada de comunicação não, né. Aí, assim, só olha meu primo lá em Corra de Nova, você tem uma voz bonita, mas eu não sei se ele já fez comunicação. Aí, a prefeita ligou pra mim, você já fez alguma coisa? Então, eu disse, não, mas eu quero fazer um teste aqui, porque eu tô precisando de um locutor, é urgente e tal, eu fui. Mas era pra... Aí, assim, né, eu fiz os primeiros arrastões, né, nos paredões, nos carros de som, pra depois chegar nos palos. E será que ano? Cara, acho que era 2000... Acho que era 2008 pra 2010, né? Não lembro assim, mas... Município deve ter sido... Município hoje, 2000 e... Deve ter sido 2010. Por aí. Aí eu fiz, né, o trabalho... É, 2010, 2006, 2010... Fiz o trabalho, né, com os arrastões, apresentando a prefeita, os candidatos a vereadores, o pessoal gostaram realmente do meu trabalho. E quando eu voltei pra Corrais Novos, aí eu fui fazer os carros de som, que era pra Astrigêmeas Fashion, né. Sim. Que era a loja antiga, a loja ali na tela, o Tonio Freire. O pessoal ouvindo minha voz, a galera me parava pra fazer já os contratos, né, do carro de som. Porque você começou a fazer, além de fazer a locução pras Astrigêmeas, você já começou a vender publicidade também, de... Não. Eu comecei como locutor, né, fazendo as minhas... Sim, antes sim no Sena Gites, né. Eu me lembro que teve a passagem no Sena Gites. Eu entrei no Sena Gites, aí trabalhava com vendas, realmente. Trabalhava com vendas e fotos, né. Foi nesse período aí, do... Foi nesse mesmo período, quando eu voltei pra Serra... Quando você voltou de Serra Caiada. Aí eu trabalhei no Sena Gites um ano, com vendas... Você chegou a fazer rádio lá, não? Não. Porque tinha rádio, rádio, agites lá, né. Não, não. Porque muita gente, muita gente boa saiu do Sena Gites. Com certeza. No tempo eu trabalhava como teleiro, montando os telões nas festas, vendas e fotos. Certo? Mas quando eu saí do Sena Gites, coloquei meu blog, né, o blog, e depois eu parti pra locução. Era o blog, né, todos os dias eu mantenho o pessoal informado, com notícias, coberturas de festa e também as locuções e carros de som, né. Então foi aí quando você começou a trabalhar. Mas aí as Trigêmeas te deu a oportunidade. Foi. Foi nesse período que você saiu do Sena Gites, montou seu blog e... Isso, isso, isso. E começou a trabalhar. Passou quanto tempo fazendo isso? Começando fazendo as frentes de lojas, né, o pessoal me via, contratava. E teve um tempo que foi uma febre, era oito horas de carro de som. Eu morava praticamente num carro de som, né, Cacá? Mas, é, com certeza. Mas aí você tava fazendo, cara, acho que assim, foi nesse período que você viu, dá pra eu sobreviver da comunicação. O nosso blog chegava a um milhão, né, de visitantes por ano, né. Você já imaginou, Cacá, quando a gente começou iniciando. A explosão dos blogs. Só tinha eu, Ismael no tempo, Edmilson Souza e o blog da polícia. Eram só nós quatro, então a gente liderava, né, com as informações. Então, assim, cara, foi fantástico esse aprendizado, né, com o blog, com a comunicação ao vivo, frente de loja. E o carro de som. Aí partiu, aí... Mas o carro de som, o carro de som, já era o carro de som seu? Não. Você prestava o serviço, terceirizava alguém e tal? Eu vendi, né, minha locução com o carro de som. Sim, entendi. Já inclui, já com o terceirizado. Entendi. Aí assim, cara, o seu Valdinho, ouvindo eu fazendo carro de som, me parou uma vez na rua. Eu disse, Magno, tô precisando do locutor pra fazer um teste lá, 15 dias e tal. Eu fui, né, passei uma semana, já fiquei fixo, cara. Já me ajudou. Foi tudo muito rápido, né, aconteceu? Tudo muito rápido. Mesmo ano eu já fui pro Canal 57. Já imaginou, Cacá? Rádio, TV, carro de som. E nesse meio tempo eu fui trabalhar na revista Na Hora. Essa revista Na Hora é de onde? Era do saudoso Tadeu Noronha Trajano, professor, né? Então, Magno, eu quero que você venha, trabalhe comigo aqui em Natal, na região metropolitana. Vou pagar tanto, saio do rádio, saio da TV, do Canal 57. Beleza, saí, fui trabalhar. Ah, então quer dizer que teve um período realmente que você saiu. Então você saiu de tudo e foi embora. E trabalhar, ganhei um grande conhecimento, né, em Natal, na região ali, né, metropolitana. Até o lance... Eu passei mais de um ano trabalhando pra revista, né, aí retornei pra Correia. Eu tava com tanta saudade. Mas aí você já botou com a bagagem de querer fazer uma revista que você aprendeu tudo, né? Com certeza, com certeza. Só que eu com os pés no chão, né, Cacá? Eu comecei, antes de eu lançar a minha revista, eu lancei o catálogo comercial, que era um negócio menor e envolvia poucas pessoas, porque a revista é um negócio gigante, né? Até o investimento era menor, certamente. Com certeza. Aí eu fiz quatro catálogos em 19 cidades aqui na região. Eu ia lançar o quinto, eu desacelerei. Eu disse, não, chegou a hora da revista Magno de Castro. Aí comecei, o primeiro, a explosão, o segundo, o terceiro, o quarto, até a 95 FM, né? Sim. É sempre meu parceiro aqui. O Glenn sempre acreditou no meu trabalho. Então, assim, ó, bato palmas pra essa galera da 95, a qual eu aprendi muito, né? Na época com Margot Fernandes, com Kézia Monalisa, com o Saldos DJ Biggie Francis. Então, essa galera toda me inspirou, realmente, pra eu seguir, né, nos projetos. Na comunicação. Aí chega o lance de você dar a vontade também de voltar novamente pra TV. Isso, isso, isso. Porque você passou aquele período lá no 57, né? Foi embora, voltou, tal. E aí, cara, o que me chama a atenção, até recebi alguns colegas nossos, né, e parceiros seus lá da Siris. E a gente falando sobre, você sempre foi um camarada que conseguiu ter bons contatos. E a gente pode observar que, por exemplo, você me corrige se eu estiver errado, mas, por exemplo, um programa, banda grafite, vim participar. Não sei se foi a única participação, mas... Se não foi a única, mas pouquíssimas vezes ele participou estando, vindo participar. Cara, esses bastidores das bandas, eu peguei um amizade muito bacana e uma confiabilidade gigante. E a galera sabe que o Magno de Castro... Então, não tem ninguém pra falar, mas tem o Magno de Castro. Então, a gente faz uma amizade muito grande nesse tempo. São 11 anos de estrada. E a banda grafite, né, tem um respeito maior do mundo. Toda vez que eles estão... Qualquer cidade por aqui fala do nome do Magno de Castro. Basta você ouvir um CD novo da banda grafite, tem lá. Um alô pra Magno de Castro, entendeu? Então, isso é uma amizade que a gente... É uma consideração, né, cara, pelo trabalho, que tipo... O que é interessante é exatamente isso, é a consideração. Que o cara vai construindo a história, o ser humano vai construindo a história, vai passando o tempo, é com suas ações. E vai deixando ali a sua marca. Se você deixa uma marca positiva, as pessoas vão te lembrar, vão te respeitar de uma forma positiva. Verdade, e assim, eu tenho que agradecer, né, a banda grafite, porque assim, eles consideraram, né, devido ao nosso programa, eu contei a história deles, eles ganharam agora um troféu recente. Foi, eu vi, acompanhei também. Eles realmente consideram o Magno de Castro, né. Muitas bandas têm um carinho enorme, né, pelo meu nome, pelo meu trabalho. E assim, eu fico muito feliz, né, de ter amigos de verdade, né, pra você ter ideia. Quando a Calcinha Preta vem por aqui, né, por essa região, a galera liga pra mim, de madrugada, eu tô chegando no Hotel da Almeida, vem amanhã, dá um abraço aqui. Então, quer dizer, isso é um respeito, né, cara? Exatamente. É uma amizade que a gente conquistou. Que não tem dinheiro no mundo que pague. Você tem ideia, o Daniel Dial já me confidenciou várias situações da banda. A gente conversando ali, no Camarim, até mesmo fora do Camarim, porque ele é um cara que atende todo mundo, entendeu? Assim, então a gente cria esse laço de amizade. Que vai além do profissional, você tá ali como profissional, mas você consegue conversar. Eu estava falando com a Monalisa que a gente tem que fazer tudo por amor, né? O dinheiro, a fome é consequência. É consequência. Mas, primeiramente, vem o amor, né, no trabalho. Como é que tá o programa hoje? O que dá pra acompanhar, o programa recheado, você chegou... É, você chegou... Chegou o característico pra cima. Exatamente, chegou a novidade. Comunicações todas pra cima. E, assim, a gente recebe vários elogios, né, do público. É muita gente. Pra vocês terem ideia, gente, o Grafito veio pro meu programa, deu 2.300 mensagens no WhatsApp. No WhatsApp. O Bundo do Brasil veio 1.700 mensagens através do WhatsApp. Agora isso, teve participações da galera dos estados, né? Sim, sim. Galera da TV Diário, né, o Tony Nunes gravou especialmente pro meu programa. E, assim, a galera levou o nome do Magno de Caixa pra bem muito longe, né? Eu recebo vários aplausos e carinhos dessa galera de vários estados. Tony Nunes, cara, é uma referência. Uma referência. Qual é a sua referência pra o seu estilo de programa? Você falou aí um cara que me lembra muito. Tony Nunes é um deles, né? É, ele tem uma característica, realmente, você tem umas características que faz com que o cara que é animado ali no palco, leva atrações. Assim como também Gilberto Barros. Isso, isso. Ele é um dos camaradas também que você tem. Porque, assim, o Gilberto Barros, você que tá nos ouvindo, tá nos acompanhando no YouTube, ele foi o camarada que comandou, durante um bom período, programa de entretenimento no país. Verdade. Você também tem ele como referência de seguir e tal? Não, Gilberto Barros, o Júnior Duarte, que eu colar, a gente conversa no WhatsApp, cara. Júnior Duarte, a voz padrão do Calcinha Preta. Gilberto Barros, Silvio Santos, nem se fala que é o pai da comunicação no Brasil. O Tony Nunes, o João também, da TV Diário. Então, são várias pessoas que eu respeito, admiro, certo? Só que, assim, eu tenho minha pegada, o Tony Nunes tem a sua pegada. Sim, sim, sim. Você tem a sua pegada. Porque você vai pegar alguma referência ou outra, se espelha no cara, mas você tem a sua identidade. E uma coisa que eu acho legal, Magno, em você, e aí eu lhe parabenizo de verdade, porque você tem a sua essência. Verdade. E nenhum ser humano deve negociar a essência com ninguém. Cada um tem a sua e ponto final. Goste de mim ou não, o ser humano tem que ser dessa forma. A essência tem que ser inegociável, porque é exatamente isso que faz com que o ser humano seja diferente do outro. Cada um tem a sua identidade. Então, você é um camarada que tem a sua, dificilmente terá outra pessoa igual a você. E se você tenta colocar num padrão igual aos outros, você se tornará apenas mais um. Os meus convidados, às vezes, chegam com receios, né? Depois dessa pandemia, que todo mundo ficou em casa, muita gente não fez TV, apresentações. O pessoal vinha com receio, assim, meio cabisbaixo, com aquele friozinho na barriga. O Magno de Castro levantava essa galera, certo? Dançando junto com eles. Quando terminava o programa, eu disse, Magno, eu vim assim com medo, cara, de cantar aqui. Você me botou lá pra cima, com o seu astral. Cara, você é diferenciado. Eu nunca citei isso em nenhum programa de TV. Então, eu faço esse trabalho também de botar as pessoas pra cima, né? Porque, às vezes, as pessoas chegam morgado, eu coloco a galera lá pra cima, com o alto astral, dançando, tirando onda, né? E falando e dançando, falando e dançando. No final do programa, Breno, eu vou fazer o pedido, viu? Pra Magno aqui, pra ele fazer o trechinho, só pra gente gravar e fazer a resenha lá no grupo também. Existe um grupo interno, que é sobre a música natalina, a gente vai fazer a resenha. Mas, cara, hoje, você enxergando, você se dá satisfeito por tudo que você fez, se arrepende de alguma coisa. Tô falando em termos da comunicação. De toda a história que você construiu, que vem construindo. Não tem muita coisa ainda pra você construir. Mas tudo que você já construiu, que é algo muito grande. Pra alguém que, certamente, como todos nós, temos dificuldades de oportunidades, de mercado. Não é fácil, é muito complicado, mas... Essa pandemia veio, né? Com dificuldade gigante. E as coisas, né? De mal a pior. O comércio em si, eu acreditei que ia chegar além, mesmo por tantas dificuldades que eu enfrentei. Mas Deus me deu a saúde, né? De poder continuar em frente, nunca desistir de nada. Nunca baixei a cabeça para nada. E assim, o legado que eu levo é de poder ajudar as pessoas. Com alguém que tá com uma dificuldade, eu dou algum conselho e as pessoas vencem. Eu tenho esse momento motivacional na internet, que tem ajudado muitas pessoas. As pessoas, as pessoas, às vezes, têm depressão, né? Cacá, às vezes, gostam e devem ter aquela palavra amiga. Sem dúvida. Como todos os nossos cultores fazem aqui, que é uma companhia. Eu sou essa companhia para as pessoas, num momento motivacional. Que é uma característica que a gente vem ganhando notoriedade. Certas pessoas têm os seus problemas. E me procurou pra eu deixar uma mensagem, entendeu? E assim, aquela vida daquela pessoa mudou. E assim, eu me sinto muito feliz e abençoado. Você é um cara satisfeito? Me sinto abençoado, essa é a palavra. Muito satisfeito. Pela sua história, por tudo isso. Pela minha história, né? Pelo que eu conquistei, certo? Foi muito difícil, nunca foi nada fácil. Mas eu venci e tô vencendo. E tô podendo orientar outras pessoas. Eu faço um trabalho voluntário, né? De produzir as pessoas. Magno, qual é a música que deveria estar no meu repertório? Pega essa daqui e a galera faz e é sucesso. Eu gosto de ver o sucesso das pessoas, primeiramente, né, Cacá? Então, você é um cara abençoado. Eu sou um colaborador, né, do sucesso das pessoas. Então, as pessoas vêm ao meu programa, né? Mesmo cabisbaixo, com medo, com frio na barriga. As pessoas que estão no anonimato e saem do nosso programa realizado, né? Então, a essência do seu programa também, não é só o Grandes Artistas, é você transformar e dar visibilidade. Verdade, verdade. A gente tem, assim, um leque gigante de artistas, né? É uma variedade, assim, que daqui uns 5, 10 anos eu não mostro na TV, porque é muita gente. É muita gente. Graças a Deus a gente conhece muitos artistas, né? Então, assim, toda semana eu levo um cantor, são 4 cantores por mês, são mais 4 entrevistados, são mais 4 quadros, né? Então, é um programa bem diferente mesmo de ser assistido. Cara, demais. Toda sexta-feira? Toda sexta-feira. A gente deu uma pausa agora de 30 dias, né? Chegando agora as festividades e a gente volta em 2022. Se liga nas confraternizações. Vamos manter o estilo. Cara, a resenha foi demais, o cafezinho é rápido, eu agradeço de coração, sou um cara que te admiro de verdade. Existem algumas coisas que eu tenho como essência, primeiro que ninguém deve, já falei aqui, ninguém deve negociar essência com ninguém. Essência é o jeito que você é, cada um tem o seu jeito e o que te faz diferente, você Magno e você que está nos ouvindo, nos acompanhando, é exatamente isso, é o seu jeito. Não precisa se tornar padrão da forma que todo mundo quer que você seja, porque aí você será apenas mais um, seja quem você é, seja honesto, trabalhador, que você conseguirá o seu espaço, sem dúvida nenhuma. E é o que você vem fazendo, parabéns de verdade. E acreditar no Senhor Jesus, acreditar que podemos fazer, somos capazes. Para você que está me ouvindo aí agora, você que passou por uma dificuldade, não baixe a cabeça, não se entregue, vá em frente e tenha pensamentos positivos e você vai chegar aonde você pretende chegar. Basta acreditar que lá em cima tem o Senhor Jesus que está nos protegendo, nos orientando. A todo momento e agradecer por esse espaço maravilhoso, né, do Cafézinho. Eu que agradeço, cara. Parabenizar por essa iniciativa, né, de mostrar os artistas, os empresários, os comunicadores. Estou muito feliz e daqui a pouco já tem um autógrafozinho aqui. Com certeza eu vou querer um autógrafo seu. Mas antes de finalizar, meus queridos amigos, inclusive eu vou gravar, vou pedir licença para gravar e tudo, porque o grupo, certamente o padrão FIFA, vai querer ouvir. Nem que seja um trechinho, Magno, mas nós precisamos finalizar. Afinal de contas, essa semana é a semana do Natal e você que está ouvindo a Sertaneja 95, tradicionalmente a gente escuta o... Então é Natal, tal. Então é Natal. Mas peraí, peraí, né? Peraí, agora não, eu tenho que fazer toda a introdução para deixar a audiência lá em cima e tal. E tendo a honra de receber aqui, bater um papo, mesmo de uma forma descontraída, dessa forma, mostrando a essência de um camarada que tem um coração gigante, que todos os dias acorda cedo, busca sua identidade, o seu trabalho e vai, respeitando a todo mundo e buscando o seu espaço, independentemente de qualquer coisa. Finalizamos hoje o cafezinho, lógico, de uma forma descontraída com o Magno de Castro, mas trazendo uma mensagem muito positiva. Magno, meu irmão, a música que você estourou neste período. É tão bom Natal e o ano novo também. Valeu, galera do padrão FIFA! Show de bola! E para você que ficou ouvindo a Sertaneja, amanhã estaremos de volta. Convidado para o lado especial, Netinho, camarada que já esteve por aqui, está em Natal, mas vem amanhã tomar um café conosco e falar sobre muita coisa bacana. Amanhã a gente se encontra. Cafezinho com Cacá Sertaneja! Sertaneja!